Bora, Juan! Bora, patrão! Bora, T10! Camarada, se apresente, por favor. Lucas do Manada. Vou mostrar pra vocês um pouco dos brinquedinhos que a gente tem aqui. Tá, pega. Essa aqui é uma GBB Tarantatical. Essa aqui é a pistola do John Wick. Você tá maluco, homem? Essa aqui é toda em aço também. Então, equipamento pesado, peso real. Tá aí, funciona mesmo? Sim, funciona. Essa aí é pra... Você viu, homem? Caraca, parecia dinheiro. Sim, sim, tá ligado? E... É, não, é porque... É porque mete medo, né? Tá aí, me diz só uma coisinha, só uma coisinha aqui. Uma pistola dessa aí, hoje assim, mais ou menos aí no Mercado Livre aí. Mercado Livre não. Mercado Negro, mais ou menos. Tá saindo aí mais ou menos no valor de quanto, meu amigo? Lucas, né? Pra você achar uma dessa aqui. Essa é a versão toda em aço. Essa aqui é uns 4 mil reais. Já não vou trocar de pneu no carro. Vamos lá. Próximo, camarada. Você é pra gente, por favor? Na brezeira do manada. Você tá maluco, mano. Essa aqui é uma Barret. Crytek Barret. Crytek Barret. Tá. E... Funciona também essa aqui, né? 100%. Você tá maluco. Abre até a... Você viu, Viana? Aquele é pra guardar chiclete. Tá ligado? Eu acho que ele quebrou. Ele puxou e quebrou. Não, acho que ele é assim mesmo. É isso aí. Você tá maluco, velho. Pelo amor de... Valor assim de um negocinho, um brinque. Pô, nessa aqui ela tá toda modificada. Ela tá com uma placa eletrônica. Essa custa uns 10 mil hoje. Que? Parceiro, você segura isso aí que você tá com o Corsa na mão? É, isso aí você tá com o Corsa na mão, meu irmão. Cara, é o Fiat Uno, velho. Tem que falar que tem um Celta ali também. Você tá maluco. Então, beleza. Prazer, viu? Próximo camarada aqui. Esse aqui tem cara de segurança, né? Tá ligando, né? Rafa, pode bem. Rafa, pode tudo. Esse é o galera que a gente contratou aí pra segurança nossa. Ah, então vocês vieram com segurança. Ou será que eles não vendem um segurança em público, filho? Não, não tá precisando não, filho. Não, não tá precisando. Não, não tá precisando. É o Carioca. É o Carioca? Carioca. Mas isso aqui é real mesmo, não? Caraca, você tá maluco, velho. Mano, tá presente sua arma aí, por favor. Essa aqui é o ICS Yak. ICS Yak. ICS Yak. Isso aí que eu tô falando. Essas duas aqui são elétricas. Essa aqui é a gás. Isso, é a gás, né? Isso que eu ia perguntar, né? Toda vez que dispara, o ferrolho vai pra trás pra frente. Vai prock, prock, prock. Exatamente. Não é essas spring aí, não. Ah, então quer dizer que nós tá com uma spring que é a bosta, né? Nós é a... Nós é a ralé. Mas isso vai mudar, hein? Você conheceu o Manada Airsoft. Caraca, velho. Vocês caíram, afinal, vocês não queriam dar uma rua errada? Eu tô achando que... Vocês caíram e foram na rua certa, meu irmão. Foi o destino? Foi o destino. Foi o destino. É, velho. Eles vão dar tudo a arma pra nós, velho. É a egg velha, não é lata velha. É a egg velha. Calma aí. Pra ganhar alguma coisa, tem que fazer rir, né, velho? É. Mas depois a gente conversa sobre isso. Tudo bem, vamos lá. É, wi-fi nós já conversamos sobre isso também. Tem que fazer... Vamos lá, camarada, se apresente aqui. Vi que o senhor não tá falando muito, não. Sou o Felipe do Podbang. Felipe do Podbang também. Aí, apresente-se a sua... Esse aí é um xodózinho meu, mano. Esses equipamentos aqui é um do André, um do Rafa. Que a gente vai viajar. Entendi. E essa aqui é uma Cobalt da G&G. Cobalt da G&G? Essa aqui é um Celta. Essa é um Celta. Essa é um Celta. Pelo amor de Deus. Pode passar, pode passar. Como é que tá? Bom, beleza? Aqui então tem um Celta. Essa é um Celtinha. Você tá maluco, homem. Pelo amor de Deus, o bagulho é... Ó, e abre também a portinhola aqui, hein. Aqui você faz a regulagem, faz tudo. É tudo elétrico. É tudo elétrico. Carrega no carregador e marcha. Meu Deus do céu, velho. Rapaziada, nós tá precisando dos negócios desse aqui, velho. Nós também. Desconto 4 conto... É, não tem como, velho. É, não tem como, velho. Eu, eu? Você tá louco? Você tá louco, velho? Eu vou ter que vender meu carro e torrar tudo em arsenal aqui pra defender o beco aqui. Porque agora eu vi que eu tô despreparado, galera. Hoje eu vi que eu tô despreparado. Pra mim eu tava preparado. Mas depois que eu vejo os camaradas aí, ó... Quem diria aí, velho? Ainda falta aquela daí, hein. Ainda falta aquela ali, filho. Tem duas miras, velho. Aquela ali tá... Ele tá apontando pra baixo, mas a arma olha pra mim, entendeu? É, ali o negócio é difícil. Tudo bem, camarada. Se não achar aí o bagulho aí não tem problema, não, homem. Bom, vamos lá então, camarada. Se apresente aqui, por favor, e apresente o seu brinquedo aí pra nós. A Filsk do Manada. Manada também. Crytek. Essa aí é uma Trident da Crytek. Trident. Tá com um sisteminha de Red Dot Magnify pra você fazer uma visada. Você tá maluco, mano. Esse aqui dá pra você ficar ali, ó, da tua sacada. Ali da sacada ali, eu posso fazer um teste só pra dar uma olhada pra ver se eu tenho uma visão legal depois ali? Pode. Rapaz, olha, realmente o bagulho é... Tá aí, agora vamos conversar um negócio sério aqui. Agora que eu gostei de... Agora nós é amigo, né? Se apertando minha mão aqui... Mas tem que fazer rir, né, papai? É, não. Agora nós é amigo aqui, tá ligado? A parada é a seguinte, homem. Então, se no caso eu precisar pra fazer aí a contenção do Beca aí e tal, contratar vocês... Você falou que você vai viajar o Brasil agora, né? Nós vamos rodar o Brasil. Tamo indo pra uma Fortaleza. Fortaleza, meu amigo. É, eu conheço... Nós conheço mais ou menos aqueles lados, né? Que nós fomos de caminhão, né? Eu conheço um lado... Como que é? É... Maceió, não. Como que é? Ali é... Paraíba. Paraíba, foi pra Paraíba ali. João Pessoa aí. Vamos mudar 14 mil km. 14 mil km. E vocês vão assim armado? As armas vão no porta-mala e a gente tá indo pros jogos que vão acontecer. Entendi. Entendi, entendi, entendi. Não, mas só quando entrar no pego. Não, aqui não, meu amigo. Aqui você vai descer desarmado, entendeu? Bom, mas agora nós já é amigo. É o seguinte, eu posso dar um papo aí? Eu já vi que você é o chefe aqui da quadrilha? Dá uma comandada aí. É, nós vai conversar um pouquinho a sós aqui. Vamos lá? Só um minutinho, só um minutinho. Vem aí, galera. Vou tentar convencer o cara aqui, ó. Vai me passar uns negócios aí, tá ligado? Bom, cara, eu vi que vocês tão fortes pra caramba, velho. Diz aí. De verdade, ó. A minha ideia é a seguinte, velho. Eu preciso de armamento. Você tem um armamento? Tenho muito. Bastante, né? Pra caramba. Você me passa os contatos aí pra eu conseguir comprar uma depois, cara? Vamos fazer um negócio. Eu vi que vocês tão precisando de um treinamento também. É, cara, é. Vamos fazer um desafio. Vocês topam pra treinar nós? Mas antes a gente quer fazer um desafio. O time do Manada contra a tua galera aí. Se apertar minha mão agora eu aceito. Pronto. Fechado, então. Vou te dar quatro meses pra treinar. Quatro meses? No máximo. Daqui a quatro meses você volta? Volto aqui. E aí a gente vai jogar onde? Aqui no meio? Num campo? Profissional? A fera, mano. Mas aí, se vocês jogarem, não precisam nem ganhar. Eu quero só uma trocação de tiro que aí a gente ajuda vocês. Aí a gente vai treinar. Quatro meses, né? Quatro meses é o que a gente tem pra fazer isso. Vou treinar essa galera. Vou treinar essa galera aí. E aí vocês vão ver como é que é o... Você vai ter um trabalho pra treinar eles. É, eu tô vendo aí, ó. O camarada já tá passando ali o negócio ali, pelo amor de Deus. Tá no colete todo errado. Sim, pelo amor de Deus. Será que pra cima de 100kg serve? Ah, coitado. Já serviu aqui já. Já serviu? O umbigo fica mostrando. Tá meio estrangulando você aí, né não, Felipe? Olha lá. Olha lá o umbigo. Olha lá o umbigo dele aí. Mostra o umbigo aí pra nós aí. Levanta aí, levanta. Dá uma levantadinha só pra ver a pochete. Você tá pegando o umbigo. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Tá bom, o umbigo tá valendo. Então a gente começa passando as instruções pra vocês. A gente deixa pra vocês treinarem. Fechou. E a gente volta pro qualquer brava. Rapaziada, agora eu quero ver. Então é o seguinte. Vocês vão fazer essa trip e vão gravar essas paradas, né? Ó, vão gravar tudo. E a galera já tá avisada aí, ó. Vou dar quatro meses pra eles treinarem. Quatro meses, hein rapaziada? Tá, mas é no videogame? Não, não, não. É pra nós treinar na bala mesmo. Vamos achar o campo e vai ser na bala. Então se nós fizer uma arminha de câmera... Não, primeiro você vai ter que emagrecer. Depois a gente conversa sobre isso. Coitado. Tá bom, rapaziada. Bom, é isso, né? Já vi que os caras aqui, ó. Acertamos os caras, galera. Sendo bem sincero, acertamos os caras. Era o que nós tava precisando. Por acaso, os caras caíram na rua certa, tá ligado? Se esse motorhome aqui, barra van, barra não sei o quê, não tivesse caído aqui, galera, a gente não ia ter essas informações. Então é o seguinte, Manu. Gostei. E agora, a gente vai pra batalha. Quase antes da gente encerrar isso aqui. Sobrou pra mim, velho. Sobrou? Dois patrões, né? Não, não. Tá proibido. Tá proibido o colete. Não, eu não vou vacinar. O que que acontece? O cara falou pra mim, ó. Você vai ter que provar do veneno. Você leva um tirinho nas costas e eu levo também. Você fica bonito de ver o óculos. É, né? Tem que ter óculos. Você tem que comprar um desses? Ah. É, pra dar umas olhadas na vizinha, né? Seguinte. Tem que ter óculos de proteção, tá, galera? Ele vai usar também óculos de proteção. E é o seguinte, mano. Eu vou tomar um tiro nas costas e depois eu vou dar um tiro nas costas. É só pra sentir, pra ver. Mas você tem que acertar, né, o tiro nas costas. Ah, mas aqui é lógico, né, patrão. Aqui é lógico. Segura aqui pra mim. Não vai ser com essa. Então vira as costas aí. Não, vai, vai, para. Essa aí é fraquinha, só pra que ser. Pra que ser? Pra que ser? Não, 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 não. Quem vai dar ele? Para de palhaçada. Comece também, né? Você vai levar um tiro aqui. Aqui custa 100 reais. Lá é 12 mil? É. Nossa senhora. É 12 mil? Mas tudo bem, vai. É tudo pelo esporte. Tá. Tá maluco? Olha lá. Pronto. Nossa senhora. Você tá maluco. Eu vou ficar assim, ó. Nossa, velho. Eu não sei nem como é que vai ser a posição que eu vou fazer. Quero saber. Olha o cara dele. Olha lá. Eu tenho um convite pra fazer pro B. Ah, lá vem. Pronto. O convite é o seguinte. Eles fizeram um desafio, correto? Correto. Daqui a quatro meses. Correto. Podbang é aqui da região da Grande Florianópolis. Próximo pertinho de vocês. E a gente vai treinar vocês aqui. A gente vai levar vocês no campo aqui de um parceiro nosso, Distrito 47. E nós vamos treinar vocês pra encarar eles. Passar o bisu pra vocês. Pronto. Ó. Fechou então. Fechou. Eu tô. Porque é o seguinte. O desafio foi deles. É. O treinamento nós não tem. Já não tem. Nem equipamento. Até você tá virando casaca, mano? Não. Não é isso. Olha que você tá parando aqui. Não é isso. A parada tem que ser justa, né? Tem que ser justa, né? Tá. O desafio foi você que fez. Eles vão treinar. Isso? Só pra eu entender. Vamos treinar a galera do Beco. O pessoal do PodB vai treinar a galera do Beco. Só que no final a galera do Beco, todo mundo, vai no nosso podcast, falar qual foi a experiência de entrar no mundo do Airsoft. Fechou então. Fechado. Vamos deixar então. Vamos dar um tiro pra cima aqui já, pra comemorar. Toma. Aí, ô. Ei. Ah, não. Pensei que tinha sido você. Tá achando que é barato as bolinhas, né, velho? Que eu paguei 500 na minha, velho. Eu falei, porra, não compro mais, velho. Não compra mais. Tá barato. Eu paguei 100 e nem atiro. Você vai fazer o seguinte, você vai catar tudo que caiu e vai guardar lá dentro. Tá bom, tá bom, tá bom. Volta de bolinha aí, velho. Volta no bolso, velho. Vai ficar melhor a Airsoft, né, velho? Essa bolinha deve ser mais cara. É mesmo? Pelo amor de Deus. Eu acho que é chumbinho pintado de branco. Olha quem veio parar aqui no Beco aqui, velho. Tá preparado, velho? Não, não tô não, velho. É pólvora pintado de branco. Ele falou que ia tomar o tiro, mas eu tomo o tiro com você. Você tomou o tiro só pra mostrar aqui a sua obra. É, patrão com o patrão, né? Tá, tá bom, tá bom. Não, mas aí eu tomo o tiro e eu tiro em você? Você atira em mim e eu atiro em você. Só pra você sentir a dor, você falou que não fez esse aqui. Fechou. Não, tá bom. Vai ter um desafio, então você vai tomar tiro. Eu vou tomar tiro do mesmo jeito, eu vou. De qualquer jeito eu vou morrer. De qualquer jeito eu vou morrer. Vai levar tiro mesmo. De qualquer jeito eu vou morrer. Mano, pode jogar com esses caras aqui. Mas tá ferrado, velho. Seja o que Deus quiser. Pelo menos nós ganhamos um... Pelo menos nós ganhamos um... Ai, esses caras, velho, meu Deus do céu. Vai levar, vai levar. Tá estourando, vai levar. Tá estourando a luz aqui. Vai, caralho! Calma aí, pô. Tá nervoso. Tá bom. Bota até 10, viu? Bora, patrão. Bora, patrão. Bota até 10. 1, 2, 3. Ah, que ferro. Vem no meio, fi. Vem no meio. Que ferro, fi. Vem no meio. Nossa. Nossa senhora. Agora é minha vez, fi. Vai lá, vai lá. Estou acostumado. Que isso? Tá virando um galão. Era um frango, agora virou um galão. Virou um galão. Virou um galão. Virou um galão. Vai, vai, vai. Dá o seu lado. Meu Deus do céu, fi. Segura aí, segura aí. Tem que ver pra mim. Mas você sabe mexer nisso aí, né? Não, mas você tem que colocar o óculos também, né? Não, eu vou atirar, não vou ser atirado agora. Não, mas tem que colocar. Tem que colocar o óculos. Coloca o óculos, tá? Tá doendo já, hein? Já. Já. Tá bom. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. A galera do Beco não faz, só o patrão, só o patrão, só os patrão, só os patrão, só os patrão, só os patrão. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma